Tudo é paz, tudo amor, tomei todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu, rei da paz, da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o Eterno Pai do Céu. Seu Filho ao mundo dele, alerta a terra em boa, em boa, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Hoje a mensagem é diferente. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Jesus e hoje nós vamos comemorar isso. E a mensagem que eu tenho hoje para os tenistas, os desportistas, os basqueteiros, aos amigos da igreja, da infância, os amigos do dia a dia, dos amigos profissionais, aos amigos que estão constantemente com você, ou fisicamente, ou hoje tecnologicamente, ou até no coração. Aqueles amigos que ficam longe, mas a gente sabe que você está no coração deles e que ele também está no seu coração. A família, a família, ela é importantíssima. E a mensagem de hoje, ela é muito interessante, porque eu vou começar com o Jim Carvizel. Quem é Jim Carvizel? Ele fez o Conto de Monte Cristo, o filme, e ele fez Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Ele deu um testemunho sobre o filme, sobre a performance. Ele fala em performance. A performance dele no filme. Antes da performance, ele fala em pau. Nós temos aí nosso amigo Paulão, que jogou ontem. Paulão, não sei se você sabe, deve saber com certeza. Saulo, Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo. Saulo significava o grande. Paulo significava o pequeno. E Jesus transformou o nome de Saulo em Paulo. E a segunda mensagem que Jim Carvizel coloca é que ele caiu da cruz na gravação. E com essa queda, as dores eram tão grandes, porque ficou em carne viva o ombro dele. Ficou numa situação muito delicada e complicada. Mas ele conseguiu sentir realmente o que Jesus sentiu ali, quando estava naquele momento terrível da cruz. Mas que a cruz, que era um instrumento de tortura naquela época, virou um instrumento de amor. Então, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para redimir os nossos pecados. É o Redentor. E a música que tem mais de 100 anos, coloca as duas músicas. Uma que o menino dormia ali naquele momento incrível da vinda de Deus para a terra em forma de Jesus. E a outra música, também, que diz Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Hoje não quer dizer que não é o dia a dia, porque são todos os dias essa mensagem. Mas hoje, em especial, no dia do Natal, eu vou deixar a mensagem de Dinka Visa e vou deixar a mensagem da minha mãe, que ela já se foi. Que ela me ensinou desde criança. Mas, meu filho, o Natal tem os aparatos, Papai Noel, iluminação, alegria, muito comércio, troca de presentes. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Redentor. A todos os tenistas invocados, a todos os meus amigos do basquete, do esporte em geral, de infância, da igreja, do dia a dia. A todos os meus amigos, os longe e os perto. Que Deus abençoe a todos e tenha uma noite de Natal maravilhosa. Feliz Natal a todos, do fundo do coração. Tenham uma noite invocada. A noite invocada. Se Jesus estivesse hoje na terra, ele jogaria tênis também. Ele também era muito invocado em Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.